Então nesse vídeo eu vou falar desse artigo chamado Tax Attack, a Framework for Adversal Attacks in Nature Language Processing, que foi escrito por alguns pesquisadores da Universidade da Virgínia e que em tradução livre seria algo como Tax Attack, um framework para ataques adversariais em linguagem de processamento natural. Esse paper, ele traz alguns detalhes da implementação dessa biblioteca chamada Tax Attack, que é uma biblioteca para geração de exemplos adversariais para ataques, exemplos adversariais não para ataques, mas geração de exemplos adversariais para modelos de NLP. E quando a gente fala de geração de exemplos adversariais, em certa parte, trazendo um pouco aí, trazendo esse artigo do Bert e do Raul aqui, que foi publicado na O'Reilly, chamado O que fazer quando AI falha, no qual os autores colocam aqui uma taxonomia de um incidente de Artificial Intelligence, mas poderia ser de Machine Learning, que no caso seriam ataques, que pode ser Backdoor, envenenamento de dados e extração de modelos, então seja a criação do modelo através de parâmetros ou através de buscas, e também de outras falhas que podem acontecer nesses modelos de Machine Learning, que pode ser Concept Drift ou Data Drift, discriminação ou também algum tipo de geração de modelos opacos. Então, quando a gente fala de ataques adversariais, isso pode trazer um pouco dessa questão de segurança, não é tanto segurança, mas muito mais em termos de vulnerabilidade, dado que já é conhecido que na parte de pesquisa de Deep Learning, principalmente de Deep Learning também para NLP, os modelos, mesmo os modelos de estado da arte, como o GPT-3 ou o próprio Victor, do Brasil, eles são suscetíveis a outputs inesperados de acordo com o input que é colocado. Então, esse artigo é importante porque ele traz luz num aspecto que é muito pouco discutido, que é a parte de segurança barra a vulnerabilidade dos modelos de Machine Learning, especialmente da parte de NLP. E aqui os autores colocam que eles criaram esse text attack, essa biblioteca, através de dois, desculpa, quatro componentes principais que seriam o método de busca, a função objetivo, a transformação e o conjunto de restrições que esses ataques ocorreriam. que a gente vai ver um pouco mais adiante. E esse aqui é o repositório do GitHub, é uma biblioteca do Python que qualquer pessoa pode usar. Seguindo um pouco aqui no artigo, eles fazem algumas referências interessantes em relação ao aumento do interesse da comunidade de NLP para a parte de ataques adversariais, no qual, só invocando esse artigo aqui do Andrade Caparte, que ele simula um tipo de ataque, no qual ele usa essa imagem desse panda, e aí de acordo com um pouco de ruído que ele coloca em cima dessa imagem, o modelo já não consegue mais prever que é um panda e traz uma confiança super alta, que na verdade ele faz uma referência no paper do Ian Goodfellow, que é Explaining and Harnessing Adversary Examples, que ele traz uma série de outras modificações, por exemplo, em relação ao ônibus, em relação a um cachorro, a um monumento e por aí vai. Mas isso aqui é em relação à parte de inserção de ruído, então aqui tem até a parte de perturbação que, no caso, essa imagem que para um ser humano é imperceptível, mas para a rede neural é um chita, uma espécie de pantera, alguma coisa assim. Nesse caso aqui seria um panda, enfim. E que aqui, de acordo com algumas faixas, né, nesse caso aqui ele é como se fosse uma bola de beisebol, né. Mas esse não é o ponto aqui do artigo de discutir esses artigos, mas esses aqui são só alguns exemplos de como essas redes podem ser bem... o termo em inglês seria brittle, mas seria algo que facilmente enganáveis ou não confiáveis, digamos assim. Quem souber a tradução melhor, coloca aqui nos comentários. E aí eles... a ideia desse paper é transpor esse tipo de ataque, nessas estratégias de ataque que já são comumente conhecidas na comunidade de visão computacional, né, computer vision, para a parte de NLP. E aí eles colocam aqui, né, como que é a composição de um ataque de... em modelos de NLP, né. Um ataque, essencialmente, ele vai ser... ele vai ser uma... vai ter um modelo F, né, que eles colocam aqui esse model F, no qual, de acordo com uma sequência... com um input, né, de uma sequência de um input, que vai ser x1, x2 até xm, gerar uma sequência de... de perturbação, que eles chamam aqui de xadv, né, que seria de xadversarial, por exemplo, ou xadversarial, no qual essa... essa sequência xadversarial, ela satisfaça uma função objetivo que tem... que obedeça aí algumas... que obedeça também uma... questões linguísticas. Isso vai ficar um pouco mais claro ao decorrer do artigo. E aí o... e aí o... continuando, né, nesse segundo parágrafo, eles colocam que essa... esse input adversarial, ele tem que modificar... ele modifica esse... esse texto de input, seja adicionando, deletando ou fazendo substituições, não somente em termos de palavras, mas também em termos de caracteres. Então, essa degradação desejada pelo atacante, ele não acontece somente na parte das palavras, mas também pode acontecer na... na... na parte de... de inclusão de letras, né. Então, de uma palavra que tá no singular, e aí você coloca uma... somente uma letra e essa palavra vira um plural, por exemplo, né. E aí eles colocam, né, que por causa de... por causa dessas restrições linguísticas e dessa sequência, um... 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 um problema... o problema de atacar um... um modelo de NLP, ele é um problema combinatorial, que ele vai combinar uma... uma série de palavras, né, dentro de um... de um espaço de busca, no qual essas transformações, elas vão gerar essas... essas combinações desses... desses inputs adversariais, no qual... esses inputs, eles têm que satisfazer uma... uma condição específica, né, uma... algumas restrições específicas para atacar. Então, não adianta somente fazer ali uma... a... um input totalmente aleatório, mas sim obedecer algumas restrições que a gente vai... a... ver em seguida aqui no artigo. Ah... e dentro aqui do... no artigo, né, que no qual eles... eles colocam nesses... 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 nessa composição, né, ele tem basicamente quatro elementos que vai ter uma função objetivo... a... que vai... a... ali... a... atestar o sucesso ou não daquele ataque, né, de acordo com o output do modelo. Ah... o número de... de... de restrições, né, que são... que... 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 que aquele ataque, ele tem que... ele tem que obedecer, então, pode ser restrições... semânticas, linguísticas, morfológicas, ou até mesmo de frequência de palavras ou de... ou de... ou de contexto. Ah... a transformação, né, então, seja... a... a... a potencial... a... a potencial frase... O potencial input gerado tem que ser gerado de acordo com aquele conjunto de palavras. E o método de busca que vai fazer a consulta, vai fazer as queries do modelo e vai selecionar ali as perturbações, os exemplos adversariais mais promissores para conseguir confundir aquele modelo. E aqui os autores trazem dois artigos no qual eles meio que se inspiraram para gerar esses componentes de ataque de NLP, que no caso eles têm aqui a função objetivo, que nesses ambos os artigos que eles usaram de inspiração, chama de untarget classification, ou seja, classificação que não tem um objetivo específico. E aí as diferenças começam a vir e o Texatec na implementação, eles implementam, e isso está tudo aqui no próprio id.me, essas estratégias de método de busca, que no primeiro aqui, eles usam a troca de palavras, que esse artigo, eles usam a troca de palavras usando algoritmos genéticos, então tem toda aquela questão de evolucionária, no caso que tem uma mutação, a taxa de mutação, tem um crossover, tem, por exemplo, a melhor, os exemplos mais fitted, e os exemplos menos adaptáveis que são excluídos, e aí tem essa mudança evolucionária que é gerada ao longo do tempo, utilizando os algoritmos genéticos, e eles aplicam esse conceito de algoritmos genéticos dentro da troca de palavras, e nesse segundo artigo eles usam esse método de busca gulosa, no qual essa troca de palavras ocorre de acordo com algum tipo de ranking, de acordo com a importância das palavras. Então aqui, eu não li esse artigo a fundo, mas provavelmente aqui deve ter algum tipo de importância de palavras dentro daquele contexto específico. E aí a troca de palavras acontece em palavras que têm um ranking maior dentro daquele determinado contexto. E a transformação, que ambos os artigos usam esse word swap utilizando embeddings, então parte do princípio que o ataque não vai ser um ataque estéreo, que vai pegar um dicionário random, que vai fazer essas alterações, mas sim, vai ter alguns embeddings que têm ali um determinado contexto, de acordo com aquele domínio que está sendo atacado, e aí de acordo com esse espaço vetorial desses embeddings, acontece essa troca de palavras. Então, imaginando que a gente está fazendo algum tipo de ataque num restaurante que tem comida japonesa, italiana e finlandesa, por exemplo, o atacante não vai colocar, por exemplo, uma comida com o nome feijoada. Ou se ele colocasse a comida feijoada, e aí está na próxima parte aqui, que é a parte das restrições, esse tipo de comida vai estar totalmente fora do espaço vetorial, ou totalmente fora de contexto. E aí esse é um ataque que poderia ser facilmente identificável. E aqui, só um pequeno parênteses, que está um pouco fora do artigo, mas é que quando a gente fala de ataques adversariais, a gente pode estar falando de ataques para causar uma interrupção momentânea, por assim dizer, então alguém vai lá e faz um ataque, por exemplo, de uma descrição no TripAdvisor, ou uma descrição no Google Places, e aí esse input que leva, por exemplo, um segundo modelo de classificação, por exemplo, e aí coloca palavras absurdas lá, então você está, voltando ao exemplo, na comida japonesa, comida italiana, comida finlandesa, alguém vai lá, feijoada. Ah, bará, ah, carajé. Esse é um ataque que, por exemplo, vai estar com palavras ali fora de vocabulário, e o modelo, de acordo com a estratégia de treinamento, o modelo nem vai considerar essas palavras, ou se tiver, por exemplo, ali algum aspecto de humano naquele loop de validação daqueles dados, aquele registro vai ser deletado, porque ele é totalmente fora de contexto. E aí, e por que eu estou falando isso? Porque esse é um tipo de ataque para causar interrupção, mas a natureza desses ataques adversariais, e aí falando um pouco mais da perspectiva de segurança, o ataque tem que ser feito de uma forma no qual, primeiro, o atacado, ele não sabe, o modelo atacado não saiba, ou a instituição que está sendo atacada não sabe, não sabe que está sendo atacada, por assim dizer, porque senão ela vai tomar algum tipo de atitude corretiva. E o segundo ponto, o atacante, ele quer ficar muito mais, o máximo de tempo imperceptível possível. Então, seja, voltando no exemplo da feijoada, em relação à culinária finlandesa, japonesa e italiana, né? Se alguém colocar feijoada, é um ataque muito óbvio, e aquele registro vai ser simplesmente deletado, ou no momento do treinamento, aquele praticante, o engenheiro de machilando, ele literalmente vai tirar aquela palavra, porque não faz sentido. Mas se, por exemplo, as palavras estiverem sendo usadas, estiverem dentro daquele contexto, aí o atacante, ele consegue gerar essas pequenas perturbações do modelo de forma um pouco menos perceptiva, né? E aí entra aqui nessa parte de restrições, né? Que no caso das restrições aqui, o primeiro artigo, ele leva à consideração a porcentagem de palavras que podem ser perturbadas, então aqui no caso é 20%, ou seja, então, no máximo 20% daqueles inputs, né? Daquele... que vão ser alterados, né? Pensando aqui num corpo, ou num espaço de palavras já conhecidas pelo atacante, né? Que são parte do modelo de treinamento em si, então, o atacante vai mudar no máximo 20% daquelas palavras. A distância do embedding, né? Aqui ele tem um max MSI aqui de 0.5, mas eu suponho que seja a mesma coisa desse segundo artigo aqui, que eles colocam de... de similaridade de cosseno, né? Cosseno similar de 0.5, então, ou seja, no momento que eu vou fazer essa... essa... word swap, né? Essa... essa troca de palavras, eu levo em consideração o embedding no qual aquela palavra está e trago somente possibilidades acima de 0.5, ou seja, possibilidades de palavras que sejam similares de uma certa maneira, então, voltando ao exemplo, né? Culinária italiana, culinária finlandesa e culinária japonesa, então, tem um prato finlandês, por exemplo, chamado porankaristos, por exemplo, então, o atacante, ele vai trocar uma palavra ali, vai trocar uma letra, porankaristo, por exemplo, que é uma coisa que pode ser, pro humano, pode ser um typo, por exemplo, e uma máquina, se não tiver uma frequência determinada, a máquina vai entender como aquilo parte de um determinado contexto, né? Então, tem essa questão do... do embedding distance, né? Através de similaridade de cossenos pra trazer palavras similares, e um último elemento aqui que eu queria destacar desse segundo artigo aqui desse Jim e autores de 2019, que é o part of speech, que é que... quando a gente fala de word swap, né? e de cossenos similares e tudo mais, a gente não... a gente entra numa parte muito mais de frequência na qual aquelas palavras acontecem de vizinhança, mas essa parte de part of speech aqui é extremamente importante ressaltar, porque ela traz uma garantia a mais de consistência daquele exemplo adversarial, então aquele exemplo, ele fica mais condizente com a realidade, no ponto que ele pode, não somente enganar a máquina, né? Digamos assim, mas também pode enganar um ser humano, porque usando esse part of speech aqui, significa que existem... que esse ataque, ele tem algumas garantias gramaticais, morfológicas, e até mesmo semânticas, em algum dos casos, na construção daquele exemplo adversarial, então não vai ser uma coisa totalmente fora de contexto. que é discutido aqui, né? No caso que o próprio text attack, ele segue algumas restrições dos exemplos adversariais, por exemplo, de que o número máximo ali de erros gramaticais, que pode ser medido, e a consistência de part of speech, então isso coloca uma... deixa o exemplo adversarial um pouco mais robusto contra situações no qual, por exemplo, se tiver algum ser humano ali com uma capacidade cognitiva não tão boa, que estiver avaliando aquele exemplo, o ser humano vai deixar aquele exemplo passar, né? E também em relação à parte semântica, né? No qual eles têm... de acordo com o espaço de embeddings, né? Ou através de um... uma similaridade de cosseno mínima, né? De um score de similaridade de cosseno mínima, essa palavra vai ser trocada de forma a tornar o ataque um pouco mais robusto. Seguindo em frente aqui, o segundo... o segundo elemento que eles colocam aqui na parte da composição desses ataques adversariais, a parte de transformações, no qual é essa... que eles chamam de dois tipos de... a transformação nada mais é do que pegar um input, né? E trazer uma série de potência... trazer um conjunto de... de perturbações potenciais. Então... a... E aqui os autores classificam, né? Essas transformações... Deixa eu até marcar aqui. Vou colocar aqui, marcar. É importante, já está marcado. Que essas transformações, elas podem ser de dois tipos, né? White Box e Black Box. No qual a transformação White Box, ela... ela tem acesso aos parâmetros do modelo e vai ajudar ali na determinação da construção daquele input. E a transformação Black Box, ela... ela gera as perturbações, mas não tem nenhum tipo de conhecimento do modelo. Ela... e aí pode ser mais em relação à inferência e por aí vai. Ah... E aqui esse é um ponto que é extremamente interessante, né? Que é ir mudando... Quando a gente pensa em NLP, e... e... e eu quero estressar um pouco essa parte dessas transformações, ah... muito discutido em relação à parte de limpeza dos dados, a... steaming, a... 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 a parte, por exemplo, de lematização por dessas palavras, para gerar um core, para que seja um pouco mais treinável, assim, ou que... o que aumente a curaça, ou recall, ou... ou precision desses modelos de NLP, ou... se for algum... algum modelo de busca, por exemplo, né? Que não seja de classificação, mas seja de busca. Interessante que a gente fala aqui de alguns... de alguns termos, ah... por exemplo, o word swap, com a... troca de palavras com vizinhos mais próximos, dentro de um espaço de embeddings, ah... troca de palavras usando o dicionário WordNet, ah... remoção de caracteres, por exemplo, então, remover uma... uma... uma letra específica, ah... inclusão aqui de caracteres andômicos, ah... substituição e... algumas... algumas outras, ah... isso, transformação composta, né? Então, múltiplas transformações. Se a gente for parar para pensar, e um... um... e aí eu peço atenção de vocês aqui, nesse... nesse ponto específico das transformações, se a gente parar para pensar, para analisar, o que a gente está falando aqui, essencialmente, são estratégias de data, argumentation, que podem ser consideradas estratégias de geração de novos dados, né? De... data argumentation. Mas que, ah... trazendo para a perspectiva de NLP adversarial, a gente pode usar essas mesmas técnicas que a gente usa para gerar exemplos, mais exemplos, e para enriquecer a nossa base de dados, o nosso... ou melhorar a robustez do nosso... do nosso modelo, a gente pode usar essas mesmas técnicas para... ah... ou essas técnicas podem... estar sendo usadas nesse momento para confundir os nossos modelos de NLP em produção. Então, esse é um ponto, assim, que é uma característica interessante, que... isso é muito pouco discutido, e por isso que... para os praticantes aí de engenharia de machine learning, é importante, se possível, né? Óbvio que nem sempre é possível incorporar todos os... todos esses elementos, mas incluir também elementos adversariais, seja nos testes unitários por classe, ou seja, no teste de integração, ou até mesmo algum tipo de smoke test, por assim dizer, de exemplos adversariais, porque isso pode estar acontecendo, e como a gente já viu aqui anteriormente, isso pode estar acontecendo de uma maneira muito... muito sutil, ou seja, pode ser... pode não ser em 20%, pode ser em 10% das palavras, ou pode ser ali, numa distância de embedding, de... de similaridade de cosseno de 0.9, por exemplo, no qual... e também obedecendo aí um... um part of speech também, um POS, no qual, nesse momento, alguém pode estar atacando o seu corpora, né? Então, gerando exemplos adversariais, e aí envenenando o seu modelo, né? O data poisoning, de forma que pode ser, por exemplo, só para te tirar um pouco de precisão na sua classificação, até mesmo para colocar algum tipo de viés racial, ou um viés de gênero, por exemplo, no seu... no seu... no seu corpo, tá? Então, essa é uma... é uma questão, assim, que eu queria só chamar, assim, para reflexão, para... em relação a que... as mesmas estratégias que a gente pode usar para gerar modelos mais robustos, gerar dados para criar modelos mais robustos, essas mesmas técnicas podem estar sendo usadas nesse exato momento para... contra nós aí, engenheiros de machine learning, ou entusiastas aí de data science, e por aí vai. E eles colocam aqui alguns métodos de busca, né, no qual os métodos... esse método de busca, ele... ele... o foco dele é muito mais a gerar uma... uma perturbação, né, um exemplo adversarial que satisfaça ali algum tipo de... de objetivo, né, uma... pode ser uma... uma classificação errada, e que também, ao mesmo tempo, satisfaça todas as restrições linguísticas que a gente já determinou anteriormente, né, que aqui eles têm esse... a busca... a busca gulosa aqui com a... com um ranking, né, de importância de palavras, no qual essa troca acontece de acordo com o ranking dessa palavra... das top palavras, por assim dizer. Esse beam search aqui que seria, na verdade, uma... uma transformação que levaria em consideração uma... esse conceito de beam aqui que seria um... um extrato... um extrato dentro daquela frase, então, em vez de ser a frase inteira, pode ser somente uma... uma parte específica da... da... daquele exemplo. Ah... e também aqui a parte de algoritmos genéticos, né, no qual geraria aí também a... a população, teria o crossover, e aí... e aí os exemplos mais adaptáveis seriam ajustados ao longo do tempo, os exemplos menos adaptados seriam descartados, e por aí vai. E no qual o... a geração desses exemplos adversariais seriam muito mais em relação aos... os membros mais bem-sucedidos, mais adaptáveis daquela população, e esses membros mais adaptáveis seriam ali... teria ali a mutação entre eles para gerar exemplos cada vez mais robustos, né. seguindo aqui um pouco, eles falam em relação à parte da tokenização, né, eu não vou falar muito sobre isso, porque eu acho que isso está na parte do... 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 do GitHub, já está bem... está bem estabelecida, e aqui eles colocam, né, alguns trabalhos prévios, né, que... que trazem algumas... algumas estratégias de método busca, né, esse binsearch, goodsearch, algoritmos genéticos, por aí vai, a parte de transformação, que a parte de... essa implementação, ela leva uma... uma... em consideração, uma troca de palavras em relação ao gradiente, a... 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 troca de palavras de acordo com o embedding, a... e por aí vai. A... e por último aqui as restrições, né, tem a parte de singularidade de cosseno, a part of speech, a número de palavras perturbadas, a... uma métrica de distância aqui, né, que é o... o Levenstein, que pode ser usada, a... a... pleplexidade do modelo também, que é usada, distância e por aí vai. a... e aqui eles colocam, né, uma... como que o... o Text Attack, ele pode ser usado, né, que pode ser pra... é que eu não coloco tanto pra pesquisa, acho que, apesar da gente estar falando de papers e pra quem não entendeu o objetivo do canal, não é discutir paper acadêmico, mas sim discutir pontos de papers acadêmicos que podem ser usados aí por engenheiros de machine learning de certa forma, em seus pipelines, que isso pode ser implementado, né, de teste, ele dá robustez do modelo, então imagina que o teu... o teu pipeline de classificação de textos ali de... de NLP em língua portuguesa, você colocar como... dentro de um teste de integração ou de um teste unitário do seu modelo, por exemplo, exemplos adversariais pra ver se o seu modelo é robusto pra identificar, por exemplo, um viés racial ou de gênero ou, por exemplo, trazer ofensas dentro do modelo, né, então, se palavras estejam sendo substituídas pra trazer algum tipo de misclassificação, por exemplo, que possa ocorrer algum tipo de problema ético, por exemplo, do output daquele modelo, até mesmo não... além do ético, né, mas de classificações erradas, né. E eu não vou falar muito sobre a conclusão do trabalho, eles colocam aqui que eles apresentaram a biblioteca, que estão sendo desenvolvidos os ataques, mas uma coisa que eu queria trazer aqui é que eles utilizam como inspiração desse... uma das inspirações desse trabalho é essa biblioteca do TensorFlow chamada Clever Hands, que é uma biblioteca pra gerar exemplos adversariais, né, na parte de visão computacional, e se a gente for entrar aqui tanto na biblioteca do TextAttack, eles trazem alguns tipos de ataques, né, que eles chamam de receitas de ataques, ou attack recipes, que tem várias formas aqui, né, que, por exemplo, transformação, modelo de linguagem que faz ali um mascaramento de palavras em relação ao ataque, um ataque baseado no Birch, por exemplo, esse hotflip aqui que eles pegam somente pedaços daquela frase e fazem a troca de palavras, ataque baseado em troca de caracteres, né, pra incluir mais typos, né, e assim causar uma degradação no modelo, e alguns outros ataques como esse textfuller aqui que eles geram um ataque adversarial que leva em consideração o ranking em relação à importância das palavras e fazem uma troca baseada em batting. E também eles têm aqui a parte de argumentação de texto, eles têm algumas classes que é bem interessante. Então é isso, pessoal, sim, o principal objetivo aqui desse vídeo de hoje é só falar rapidamente sobre esse artigo e quem quiser dá uma olhada nesse text ataque aqui, dá uma brincada com ele, vê o potencial. Infelizmente, a grande parte dos benchmarks estão hoje em língua inglesa, mas agora que a gente já tem até o próprio Bert pra língua portuguesa, pra PTBR, isso também pode com um pouco de adaptação pode ser utilizado tanto o TextAttack quanto essas outras implementações de ataques aqui que vocês podem implementar aí no pipeline de NLP, tá certo? Então é isso e até mais. Obrigado.